E aí, senhores e senhores, beleza? Então falando, eu sou o Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Mini World, sim! Mano, hoje estamos aqui no Mini World, por quê? Porque hoje, hoje, é hoje, é hoje Mano, estão ligados que eu gosto desse jogo, que vocês estão ligadérrimo Que eu gosto de jogar esse jogo, que eu gosto de me divertir nesse jogo, que eu gosto de jogar os modos de arma Né, os modos assim, diferentes, multijogador e tudo mais Mano, deixa muito gostei nesse vídeo que é muito importante Se inscreve no meu canal se você for novo, ativa o sininho aí Segue no Instagram, que eu vou seguir você de volta, tá na descrição Fechou? Lembrando que eu só sigo você se você me seguir e curtir mais só, tá ligado? Eu tenho que trocar seu likezinho E também, outra coisa muito importante, eu faço live stream todo dia na Stream Crash Então, se você curte live, cola na Stream Crash, tá na descrição aí, né? Você pode ir lá, se inscrever no meu canal lá e tudo mais, estamos chegando a 20 mil seguidores, fechou? Então, mano, é o seguinte, hoje estamos aqui no Mini World Eu quero fazer uma coisa, galera Eu quero ver na loja o que tem de novo Mano, será que alguém compra isso aqui? Ah, tá, é bug Mano, eu perdi a minha skin, eu tô achando Essa aqui eu perdi, ó Eu não sei porquê, essa aqui eu tenho ainda, ó Que merda, eu perdi a minha skin Bom, eu quero comprar então uma skin Ahn... De cowboy... Não, de samurai... Eita, isso aqui é cara... Mano, acho que eu vou comprar uma skin de samurai, pessoal E personagem, o que é isso aqui? Ah, isso aqui, não acho que é coisa nada a ver Bom... Uou... Mano, acho que eu vou comprar então, pessoal Uma skin de samurai Vou comprar ela Confirmar Comprei Confirmar Usar Pronto Tô usando aqui Meu samurai Já que eu perdi aquela skin lá Não sei o porquê Não sei o porquê de carácias Como dizia o caso Eu perdi minha skin Eu só tenho agora a skin do robô E essa skin é aqui, né? Ah, e quem quiser baixar o mini world Tem aí na descrição Baixa É muito top o jogo Dá pra jogar online Dá pra jogar single player Com seus amigos Online Tudo mais Então, baixe o jogo, fechou? Bom, agora eu tô com uma nova skin Que é basicamente essa aqui Mano Que que é isso? Eita, deixa eu ver Olha isso aqui Samurai-chan Tamo com a skin de samurai agora, galera Bom, pessoal É o seguinte, então Vamos jogar aqui Multijogador O que que a gente pode fazer? Já que era um samurai A gente podia basicamente Achar um minigame De luta Mano Vamos ver, ó Deve ter aqui Algum minigame, mano Não dava Tudo que a galera Hoje em dia no mini world Gosta bastante de jogar A porcaria de jogos De... Como dizer pra vocês? De... De arma, né? Não que é chato Eu gosto muito É meu favorito Só que eu queria jogar Um de espada, mano Juro Espada Não tem um dedroper, mano Ah, mano Não é... Como assim? Pera Hum... Deixa eu tentar jogar Uma coisa de sobrevivência aqui Pera, galera Vou tentar jogar Uma coisa legal aqui Calma Parkour Vamos ver se eu consegui Consegui, vamos ver Será que é um dedroper? Mano Se for um dedroper Eu vou ficar muito feliz Juro Ah, e lembrando Lembrando que hoje tem mais 3 vídeos no meu canal Tá? Ah... 7 horas Mentira 1h30, 7 horas Ave horas Fechou? Então Quem curte meu canal aí Vai ter mais 3 vídeos de Minecraft Sim, então não percam Bom, é o seguinte O que eu tenho que fazer aqui? Pera Não é pra se jogar aqui Mano Não tá entendendo O que eu tenho que fazer? Oxi Ah, olha a minha skin Uou Eu sou um samurai Tá, pera Eu preciso ver O que eu tenho que fazer aqui, mano Pera lá Eu vou abrir Eu vou abrir tudo O que eu tenho que abrir aqui E vamos ver no que dá Parece que são portais Uou Bro Fui É um dropper, velho Que isso E será que eu tô caindo nessa lerdeza? É assim que cai? Tem uma gravidade, parece Bom Basicamente é uma sala de gravidade, velho Uou Hum Que top, mano Juro Galera Olha isso, velho Que bonitinho A minha skin, mano Olha isso, velho Hã? Uá? Hã? Eu vou sair disso aqui? Eu não tô entendendo nada Esse bagulho Bom Bom Vamos jogar então aqui Um Battlefield MW2 Porque os caras meio que refazem o mapa e tal Que isso? Bom Wtf, mano Quem foi o maldito? Por favor Pera então Tem um cara aqui Que tá na merda da minha base Pera Nossa Eu caí no time mais ruim Pera Tá onde, velho? Tá onde? Tá vendo esse tiro? Pera Deixa eu correr aqui Tem hacker Tem um hacker No mini world, velho Mano Eu vou sair disso aqui Wtf, mano Tinha um hacker O que é isso aqui? Luta Desert Drifting Não sei o que é isso Eu gosto de full site Esse jogo, mano Eu gosto de De explorar Eu gosto de ver as coisas Novas que tem esse jogo Porque direto Tem coisa legal Tá, eu acho que o jogo Tá lagado Acho que as salas Que eu tô entrando Não tá Não tá Não tá legal Não tá legal as salas Que eu tô entrando Eu vou tentar jogar aqui Outra coisa Deixa eu ver aqui Vamos ver um Esse aqui Mano É porque é isso que eu falei, galera Basicamente, mano Eu acho que as As salas que eu tô entrando Não tá com Um host bom, né Tá ruim E isso é tenso, né, mano Mas vamos que vamos, então Bom, partiu Calma aí Vamos dar um rolezinho Rolezinho, rolezinho Aí, ó, viu Não tá carregando, mano Que droga, velho O que é isso? O que é isso? Calma Bora, galera Eu recarreguei Vou recarregar isso aqui Boa E vou recarregar isso aqui Fechou Cara, tá meio ruim mesmo, velho Tá meio lagado mesmo O mini-word aqui Acho que o servidor deve estar meio ruim Do jogo Mas Desceu algum Tá, peraí, mano Ah O azul é inimigo Tô mostrando É que é Inspirado no CS Tá ligado? Mas é terror Os caras ST, velho Eu passei pelos caras Nem matei Caraca, sou muito burro Ah, aqui Aquele lugarzinho Aonde comprar arma Que top Bom, vamos 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 correndo aqui Ah, vamos ver no que vai dar esse bagulho aqui, né, galera Vamos ver Oh my god Aqui, ó É, eu acho que Acho que não é isso, não Mano, não tá entendendo mais esse jogo hoje? Será que eu tenho que matar aquele? É Toma 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 Não Boa É, basicamente Acho que é isso, galera Calma Pera Pera Boa Bora, galerinha Tamo vencendo Nossa, eles são pequenos Calma Que isso Nossa, eu gastei tipo o pente da minha arma toda nesse cara Boa Tem que ter recarregado GG, bora Toma What the fuck O servidor do servidor tá meio lagado mesmo, galera Que isso, mano Bora Ah, que droga, mano O que que eu fui ganhar uma mini-ord bem quando o servidor tá ruim, mano Tô bem tiet Tô tiet Tô tiet Tô tiet demais Vamos que vamos Bora, galera Pera Dando rolezinho por aqui Ah, me acertou Eu demorei demais, galera Que ódio Pera Deixa eu vir pra cá Oh my god Oh my god Oh my god Pera Situação tá tensa Cadê? Cadê os comparsas? Ó Que da hora Merda Ah, ele é do meu time Nossa, juro Eu tô acostumado a ser do time vermelho, tá ligado? Tipo Aí eu tô acostumado a ser do time azul Aí eu tô meio bugado Mas beleza Bora que bora, galera Calma Ai meu Deus Oi, gente Vamos que vamos Toma Caraca Caraca Oh Oh Tá funcionando Ai, mano Funcionava, velho Como assim, mano? Que isso Pera Boa Vamos Bora, galera Que isso, mano? Ah, eu sou contra ele Tô invertendo as coisas Nossa Não acertei o cara de lá Come Agora Come Esse aqui De novo Bora, galera Esse é um samurai rápido Vamos Fuzilei o cara, velho Que isso Boa Eu amo esse jogo, mano Juro Eu amo esse jogo Baixa, galera Baixa pra jogar comigo, mano Simbora Calminha Ah Esse aqui é o meu time Só um teste É o meu time, né? Não, não é? Vou morrer Nossa Que tiro Pera Deixa eu comer isso aqui Caraca Tá insano Pera Mano, não tô entendendo mais Quem What the fuck Ó Tá, bora Eu não vou mais entender nada Eu vou ficar de boa Ah Tem alguma poção aqui Deixa ser grande Eu não sei qual que é Mas deixa o cara grande ali Ó O cara fica gigantesco Mas é muito mais fácil Acertar esse cara Do que o pequeno Boa Foi difícil matar esse cara, hein Mano Caraca Pô Tá tenso matar os caras, velho Juro Toma Não, não morre, né? Aquele não morre Pera Que isso, mano Ah, tá Pô, o cara não morria Falei pronto É um deus Calma aí Bora Bora, galera Tá tendo a situação aqui, velho Juro Uh Tá em sanidade Vamos que vamos É, não tá acontecendo mais nada de bom aqui Que droga Tô bem cheat Não tô mais achando os carinha Paga Mano, vamos jogar de sniper Juro Ai, meu Deus Meu Deus Tô triste Galera, juro Toma Calma Ah Ganhamos Boa GG, pessoal Ganhamos, mano Caraca, velho Juro pra vocês, mano A gente conseguiu vencer E juro Eu nem acreditava que a gente ia ganhar isso aqui Mas ganhamos Olha eu aqui, ó O samurãizinho, pessoal Muito fera mesmo, galera De verdade, cara Mas, pessoal Seguinte Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que tenham curtido Curtado Curtido Deixa muito gostei Muito like Se inscreve no canal Sai três vídeos todos os dias Hoje tem mais três vídeos 1,5, 7, 9, 9 da noite Esse vídeo aqui tá saindo como bônus Mini Word Medi 15 Então é isso, tamo junto Segue aqui no Instagram Se inscreve no canal Baixa o jogo pra você jogar comigo e tudo mais Ó, o Guilherme aí, ó Escritinho E é isso Falouzinho Tchau Não perca os vídeos de hoje, hein Hihi Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Hihi Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau